Música 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 Galera Tamo chegando a nossa hora Eu tenho que partir as bandas aí, maravilhosos aí pra gente tá curtindo as delas, vou ter o prazer agora acabar o show, vou seguir lá em cima, pegar um brilho, vou vir assistir aqui, Nath Russo pra toda a galera que vem, depois tem umas capas aí, na palma da mão, soma de palmas, esse festival maravilhoso aí, ó, existe uma música chamada Desenho de Deus, que foi muito importante, porque foi uma canção, eu vou gravar como dor, além, eu sou dois públicos, muito exigentes, muito críticos, e muito exigentes, as crianças e os velhinhos. A partir dessa música, eu vou deixar de sair na rua e receber o carinho de todas as crianças, de bons idosos e que não tem preço, porque eu acho que a sabedoria está nos velhos, e a esperança está na criança, e uma criança bem criada, bem educada, ela é o futuro da nossa nação. Eu queria dedicar essa música de coração, a última, ainda faltam várias, mas, essa música, para as cenas das crianças que não estão aqui, estão em casa, vamos mentalizar um pouco e dedicar essa música, pra minha filha, pra sua filha, pra todas as crianças, essa música, eu vou ter muita emoção, com muito amor. E, naņem que é a definição que,ова com toda a cidade. Tim eila, por cada casado da cidade, os partidos, a conhecer o que ela nunca vai ser doido da cidade direita, a música que Ch meio ladrta, e aí, eu vou poder ver, os partidos, o o o o o o É, só a nossa festa é meu. É a vida do mar, na vida do mar. É a vida do mar, na vida do mar. Obrigado por assistir.